Falta de bateria não é mais motivo para você não utilizar a sua IA Chica Eletro 35. Eu sou Antônio Neto e esse é o Câmera Velha. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo algumas pessoas. Primeiramente o Marcelo Preto, que é autor desse livro aqui, Direito Autoral para Fotógrafos. Ele me enviou esse livro aqui. Prometo que eu vou ler inteiro porque tem muita coisa aqui que eu preciso saber. Principalmente em relação a fotografia de rua. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fotografar na rua, em relação de direito autoral, direito de imagem e tal. E outra pessoa é o Cleo, que ele não é muito ligado às redes sociais, mas ele assiste os vídeos do Câmera Velha aqui pelo YouTube. E ele me mandou vários filmes fotográficos vencidos, filme 120, para eu testar. Ele falou que ainda tem alguns lá na casa dele, mas ele mandou alguns para eu testar. Já testei e vou mostrar no final do vídeo de hoje, beleza? Então galera, muito obrigado de coração por me enviarem esses itens aí. Dá para ver que o Câmera Velha, ele vai aos pouquinhos, está conquistando o carinho do pessoal aqui que está inscrito no canal. Então vamos para o vídeo que está bem legal. Pessoal, quando se fala de fotografia analógica, principalmente com essas câmeras mais antigas, as câmeras mecânicas, uma coisa, o empecilho que a gente tem, que a gente esbarra muitas vezes, é a falta de bateria para aquele modelo de câmera. Antigamente eu não sei o motivo que um monte de fabricante, para cada marca e modelo de câmera, eles colocavam um tipo de bateria diferente. E com o passar dos anos, essas baterias, elas foram meio que sumindo do mercado, algumas já não se fabrica mais. E como que a gente faz então com as nossas câmeras? Como tudo na fotografia, as gambiarras na fotografia analógica, ela também é bastante presente, tá? Então, uma forma da gente conseguir voltar a utilizar essas câmeras, é adaptando as baterias, dando algum jeito, fazendo alguma gambiarra aí, para conseguir colocar essas câmeras para funcionar. Mesmo porque, muitas dessas câmeras, elas, a bateria só serve para o fotômetro. Mas em alguns modelos de câmera, a falta da bateria faz com que toda a câmera trave. Então, às vezes você tem uma câmera lá no fundo da sua gaveta, lá na sua casa, e ela está toda travada. E isso devido à falta de bateria. Muitas vezes, não é problema mecânico, peça quebrada, e sim simplesmente o fato de ela estar sem bateria. Quando você coloca uma bateria nova, ela volta a funcionar normalmente. E aí, a Chica Eletro 35 é uma dessas câmeras que ela não trava sem bateria. Ela continua funcionando o sistema de obturador e tal, porém, toda a parte de fotometria dela é meio que automatizada e depende, sim, de uma bateria, de uma fonte de energia para conseguir fazer esses cálculos, porque você só ajusta aqui a abertura do diafragma e fazendo a leitura da luz, então, ela já te dá uma velocidade automaticamente. E isso só funciona quando você tem uma bateria. O modelo de bateria utilizado na Yashica Eletro 35 é esse aqui, ó, E640, de 2 volts. São três baterias desse modelo que vão dentro da Yashica Eletro 35. Porém, como eu já disse, não se encontra mais essas baterias. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que saber como que eu vou adaptar essa bateria, eu preciso saber de quantos volts são essas baterias. Bom, a Yashica Eletro 35, ela utiliza essas baterias aqui e cada bateria dela é de 2 volts. Como são três baterias, eu faço essa soma. Então, eu pego 2 volts, mais 2, mais 2. Ou seja, eu preciso de uma fonte de energia de 6 volts para conseguir fornecer energia suficiente para que ela possa funcionar. Já vou falando aqui, não sou especialista em eletrônica, não entendo muito bem disso, mas toda vez que eu já fiz essa gambiarra, funcionou, inclusive em outras câmeras também. A Canon AE1 é um exemplo delas, que existe bateria, mas é difícil de comprar, é caro, então eu tive que adaptar. Também utilizei mais ou menos o mesmo esquema. Então, voltando a falar, são três baterias de 2 volts que vão naquela câmera, utilizando, então, 6 volts no total para eu acionar o fotômetro dela. O que eu vou fazer é pegar outras baterias e fazendo uma somatória na carga delas, eu preciso conseguir 6 volts de energia. Você vai precisar de uma unidade de bateria CR123, e você vai precisar de outras duas unidades de bateria LR44, tá? Então, ó, CR123 e LR44. Essas baterias, elas são fáceis de se encontrar, ela não é tão difícil. Inclusive, essa daqui você consegue achar até em mercado. Isso aqui em relojoarias, casas de chaveiro, você encontra muito fácil essas baterias aqui. Como eu estava dizendo, então, a gente precisa de 6 volts para conseguir fazer aquela câmera funcionar. Nessa bateria aqui, eu tenho 3 volts, e em cada uma dessas daqui, eu tenho 1,5. Então, eu tenho 1,5 mais 1,5, 3, com mais 3 aqui, 6. Então, eu vou adaptar essas três baterias dentro da câmera para fazer ela voltar a funcionar. Então, pessoal, está aqui a Yashica Eletro 35, tá? Então, ó, aqui embaixo é onde vai as baterias dela, tá? Eu já vou abrir aqui, ó, para abrir aqui, a gente pode utilizar uma moeda que a de 5 centavos é a melhor, tá bom? Então, a gente vai abrir aqui e tirar as baterias que estão aqui dentro, ó, tá? Essas daqui são as baterias que vão nela, que são as originais, cada uma de 2 volts, tá bom? Então, somando as três, eu tenho 6 volts. Eu vou pegar essas duas baterias, colocar uma encostadinha na outra aqui, e preciso passar uma fita em volta delas para que elas fiquem unidas. Vou fazer isso daí agora. Então, eu tinha duas baterias e agora eu tenho praticamente uma só, porque as duas estão bem grudadinhas. É bastante importante que você não deixe o durex pegar nos contatos eletrônicos aqui, tá? Então, nem desse lado e nem aqui no meio, você pode deixar o durex ficar tampando isso daí, né? Impedindo os contatos eletrônicos. Então, se você olhar aqui, ó, já tem um indicativo num adesivinho ali, ó, indicando que a polaridade da bateria. Então, o lado positivo, que é esse daqui, ó, ele tem que ir para cima. Coloquei, então, o lado positivo. Se eu colocar aqui e já fechar, ó, além de eu não ter os 6 volts que eu preciso, eu não tenho altura para que a bateria faça contato com a tampa da câmera, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou precisar dessa outra pecinha aqui, dessas duas baterias que eu colei aqui com o durex. Colocando elas aqui, eu vou completar a voltagem dela para 6 volts e eu ainda vou dar a altura também, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui, se eu só colocar a bateria, que vocês podem ver que não dá, ó, ela vai ficar solta, ó, tá? Então, você pode até fazer um calço com um papelão, alguma coisa, mas eu consegui fazer assim mesmo, tá? Então, eu só apoio ela aqui e agora venho com a tampa, ó, e aperto e começo a fechar essa tampinha aí. Pronto, a bateria já está funcionando. Como que eu sei que a bateria já está funcionando? Essa câmera, ela tem um botãozinho aqui atrás, ó, que chama Battery Check. Esse botãozinho aqui, ele serve justamente para você fazer isso, para você checar a bateria. Quando você aperta esse botãozinho aqui, ó, notem que acende na lateral dela aqui, ó, uma luzinha verde, ó, tá? Isso daí está dizendo, então, que a câmera, ela está apta já a funcionar com a bateria que a gente está usando. Beleza, pessoal? Esse daí, então, foi o vídeo de hoje. Eu sei que nem todo mundo tem uma Yashica Eletro 35 para fazer funcionar, mas isso foi para vocês entenderem que vocês podem conseguir adaptar qualquer outra câmera com as baterias que a gente tem disponível no mercado hoje. Eu consegui adaptar as baterias também para outros dois modelos de câmeras da Canon, a Canon Date e a Canon AE-1, que também é um pouquinho difícil de achar essas baterias aí, e eu consegui fazê-las funcionar normalmente com outras baterias que a gente já consegue aí no mercado. Então, eu vou trazer nos próximos vídeos aí também, esses outros tipos de adaptação de bateria. Beleza? Muito obrigado, então, por assistir esse vídeo. As minhas redes sociais estão aqui, ó, para você entrar em contato. Deixa o seu comentário aqui no vídeo, dá um like. Você pode estar entrando em contato comigo para mandar suas fotos para eu mostrar aqui, ou também para tirar dúvidas, nesse e-mail aqui, ó, canalcâmeravelha, arroba, gmail.com. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho